Tropa dos, tropa dos, tropa dos, tropa dos, tropa dos, tropa dos sótex, só tem menor psih Passa visão, passa visão menor, daqui a pouquinho tá na pista, cria Yeah, meu mano turano, porque tá de bê, tá, tropa, 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 tropa do STK Então aquece a bucetinha na ponta do bi, uma gota, uma gota de goi que ela joga na cara Diz, diz, não vai ter uma dela tudo no sigilo, a parte vem de longe pra sentar na vara Então aquece a bucetinha na ponta do bico O gordão tá de gol que ela joga na cara Se estou vai ter uma tela tudo no sigilo A parte vem de longe pra sentar na vara Então aquece a bucetinha na ponta do bico Dentim que tá de gol que ela joga na cara Se estou vai ter uma tela tudo no sigilo A parte vem de longe pra sentar na vara Então aquece a bucetinha na ponta do bico O MR tá de gol que ela joga na cara O Tuquinha tá de gol que ela joga na cara O Menorque tá de gol que ela joga na cara O IDR tá de gol que ela joga na cara A parte vem de longe pra sentar na vara Senta, 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 senta pra bandido Relaxa a bucetinha é tudo no sigilo Senta, 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 senta pra bandido Relaxa a bucetinha é tudo no sigilo Então vem com o xeriquinho Vem com o xeriquinho Pra você todinho Então vem com o xeriquinho Vem com o xeriquinho Pra você todinho Vai tomar peruca da litao na porrada teca 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 Tropa, tropa do STK STK, 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 STK É a tropa do SOTEC, esquece, passa nada Tropa, tropa do STK Tchau